Música Um ex-prefeito de Pequim negou acusações de corrupção que o levaram à prisão em 1998. Xi'an Zitong, agora com 82 anos de idade, tenta deixar claro sua inocência, através de um novo livro que será lançado em Hong Kong neste dia 1º de junho. O político chinês foi acusado de corrupção e abuso de poder em 1995, quando atuou como secretário do Partido Comunista em Pequim. Ele foi condenado, em 1998, a uma pena de 16 anos de prisão, mas no ano de 2004 ele foi colocado em liberdade condicional para tratamento médico. A publicação, intitulada Conversas com Shenzhen Tong, é baseada em entrevistas feitas pelo autor do livro, Yao Jianfu, com o ex-prefeito, no período compreendido entre janeiro de 2011 e abril deste ano. Yao Jianfu, um ex-funcionário e pesquisador aposentado, diz que quis publicar o livro porque acredita que Shenzhen Tong foi injustamente acusado de corrupção. Ele foi enquadrado como tendo cometido crimes econômicos, e ele afirma que isso é errado e injusto, e o caso foi concluído de forma equivocada. Então ele me contou sobre essas coisas e eu decidi publicar o livro. No livro, Shenzhen Tong nega as acusações de corrupção, mas não aponta o responsável pela sua queda. Na época, Shenzhen Tong era o líder da facção de Pequim, que rivalizava com a facção de Xangai, comandada pelo então líder do Partido Comunista, Jianzemin. Jianzemin tinha assumido o poder há apenas dois anos e estava tentando consolidá-lo. Shenzhen não afirma isso em seu livro. Ele diz que não sabe por que foi acusado de corrupção. Mas no momento, eu acho que Jianzemin foi moldando a esfera política da China e se acredita que Jian consolidou sua autoridade através da remoção de Shenzhen Tong. Isso equivalia a dizer que ele era um líder que não podia ser contestado. Assim, Jianzhen foi o responsável óbvio pela queda de Shenzhen. Conforme as declarações publicadas no livro, o ex-prefeito de Pequim também expressa pesar pela sangrenta repressão da manifestação estudantil na Praça de Tiananmen em 1989. Jianzhen Tong era o prefeito de Pequim naquela época. Jianzhen Min, que era o prefeito de Xangai, teve sua carreira política beneficiada, apoiando ativamente a repressão.